Isso aí galerinha, hoje estamos indo para a praia de Santo André Temos que pegar uma balsa, paga 18 reais o automóvel E mais um valor por pessoa, o meu no caso aqui, 4 adultos, deu 33 reais e 60 tudo Então, vamos lá, vamos lá. Bom dia! Eu ia mostrar, né? Ai gente, agora vamos andar de balsa. Joga pra fora, tá bom? Eu vou cá, eu te bearei. Aqui vem Dona Yasmin Já arrumou um chapéu Né, cabeção? Fala aí pro pessoal que o seu chapéu não coube na cabeça O chapéu dela, gente, não coube na cabeça Mas por quê? Você é cabeção? Ou o chapéu é bem infantil? O chapéu é bem infantil E o que você tá comendo aí? M&M Você tá catando o quê? Conchas Pra quê essas conchas? Porque eu atia na nyara e eu vou fazer uma coleção de conchas Uma coleção de conchas? Aham Vamos Tem muita concha aqui Yasmin Se você for pegar tudo, nós estamos lascados Manda um beijo Prainha de Santo André Prainha não, praião, hein? Muito da hora Só que ela é funda Ela não é muito ideal pra criança não Eu não sei igual tá ali com a maré baixa Naquela parte Mas Falaram que Que ela é bem funda O pessoal local que falou que ela Banho pra criança não é muito bom não Só que hoje ela tá de boa Queria ir ali Que ali parece que tem umas piscininhas naturais Mas eu não vou conseguir ir não Muito fundo E Era bom o barquinho pra ir até lá Mas hoje estamos sem Na verdade aqui não tem Se tivesse pelo menos aqueles botes Que eles alugam nas outras praias Dava pra pegar pra tentar ir Até lá Mas hoje Acho que é sem condição Aí vai afundando A água tá no peito Só que até agora não tem onda, hein? E agora não tem onda Tá de boa E a água vai até lá Naquelas barraquinhas lá É galerinha Eu não resisti não Tive que ter um jeito de vir até aqui Vim nadando Não aconselho ninguém a vir nadando Porque tem a correnteza Que vem do rio E ela é forte Ou seja, chegando aqui Perto da margem aqui desse lado É bem forte Aí se você não tiver Pulmão pra nadar E saber nadar a favor da correnteza Você fica Pelo caminho E é bem fundo O pessoal daqui falou Que tem até Oito metros de profundidade E dá pra você ver A água A água A força da água correndo Tá vendo? Tá vendo? E esse lado aqui das pedras É bem fundo Mas é bem legal Acho que isso aqui fica submerso Porque é bem molhado Escaranguejo A água A água E as E é bem legal Que bem escorregadio. Mas aqui tem sua beleza, muito bonita. Vamos lá. Cheguei do lado de cá. Quem vê, fala lá é perto. Dá pra nadar tranquilo. Mas não é tão fácil assim não. E... Não tem 5 metros aqui, ó. Tá cobrindo você já, tranquilo. Afundei aí. Não deu pé não. Eu não aconselho porque fazer isso a nado, porque se a pessoa não tiver um nadador bom, o cara que nada bem, ele não vai conseguir. E por ser fundo, pode ser fatal. E cansa bastante, porque a água vem do rio e vem forte. Tem hora que você tá nadando contra ela. Contra a correnteza. Aí não dá. Fica aí a dica, hein? Fica aí a dica, hein? Não é aconselhado a fazer o que eu fiz. Em questão de segundo, começa a encher tudo, cara. Em menos de 5 minutos, olha. Tava brincando com a menina aqui. E ele já começou a encher. E olha como é que a água começa a vir forte do mar. Aqui tava só banca de areia. Aqui tava só banca de areia. Mas só vem as coisas também junto com a água. Tá gostando, Neykin? Você não tá gostando? Você quer fazer amiguinho? Eu deixo você fazer amiguinho. Olha lá. Cadê o tio Murilo? Sumiu, né? Eles foram pro fundo? Não, eles foram lá atrás. E olha a água vindo. Já cobriu tudo, olha. É, o mar também não é brincadeira, não. Nunca é bom abusar do mar. E você tá fazendo o que? Brincando do que, amor? Brincando. O que que é isso aí na sua mão? É. Você tem medo de caranguejo? Por que você tem medo de caranguejo? Ele morre? Como é que ele morre? É, galerinha. Já cobriu tudo. A maré já começou a encher. Já não tem mais as bancas de areia. Já cobriu tudo. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Olha aí galera, a bandeirinha do 7x1. Olha aí, quando eu cheguei, aqui estava tudo vazio, olha como é que já está, olha como aquele de fumar já é aqui, olha lá naquelas pedras lá que eu fui nadando até lá. A água já cobriu a metade ali. Sem contar que está uma água forte, olha aqui mistura o rio com o mar. A água já vem aqui. É isso aí galera, estamos ficando por aqui, agora já é por volta de 3 horas da tarde. E o maré já está subindo muito e a gente tem que pegar a balsa de volta, no sentido porto seguro, para a gente estar podendo voltar com a pousada. E como os índios estão fazendo protesto na pista, a gente está com medo de ter que ficar do lado de cá hoje. aqui na praia de Santo André, onde a equipe alemã ficou hospedada. Alemanha que deu 7x1 no Brasil. Tanto que o pessoal está até querendo colocar o nome da praia de 7x1. Não sei se é verdade o pessoal aqui que fala, mas valeu! Fui! 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 Obrigado.